Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Stardew Valley e o vídeo de hoje vai ser sobre o Festival da Dança das Flores, né? Eu sempre trago aqui sobre os festivais, tava faltando esse festival, né? Da Dança das Flores, você acha que era o único que tava faltando? Não, falta o dia inverno ainda, né? Posso trazer futuramente aí. Bom, o Festival da Dança das Flores é nada menos do que a decepção do ano, né? O Festival da Dança das Flores é considerado a decepção do primeiro ano. Basicamente é a decepção, tá? Vamos lá então, que eu vou mostrar pra vocês como que funciona, tá bom? Ele acontece na primavera, no dia 24. Então vamos pro dia 24, vamos lá. A carta que chega pra gente é assim. Olá, amanhã vamos nos reunir para a Dança das Flores. Se encontrar um parceiro, poderá participar da dança também. Há uma clareira depois do oeste da cidade em que podemos dançar. Chega entre as 9 e 14 horas, se estiver interessado, ensinando o prefeito Lewis. Bataiba beija. Vamos pra lá então? E a gente já tá desresportado direto pra cá. Vamos lá. A velocidade que a gente vai. Meu senhor Cristinho. Esse festival é nada menos que um festival de dança e decepção. Aqui a gente tem a lojinha do Pierre que tem decorações e o espantalho raro. Que é o espantalho raro aqui, né? As pessoas estão aqui, tudo mais. As crianças já estão aqui dançando, bonitinho. Como que funciona? Como que você dança? Como que é a sua decepção? Vamos lá então. Coloquei aqui coração em todo mundo, ó. Todo mundo tá com coração. Ok? Então vamos pegar, por exemplo. A Pene... Ah, a Maru. A Maru, ela tem um coração. Cadê a Maru? A Maru, ela tem apenas um coração. Então eu vou tentar convidar ela. Convide a Maru para dançar. Sinto-me lisonjeada. Mas não. Se você tiver menos de quatro corações, você não consegue convidar a pessoa. Agora, olha o que acontece. Se eu for convidar alguém, eu tenho quatro corações. Vamos convidar a Abigail. Convide a Abigail para dançar. Você quer dançar comigo na dança das flores? Certo, eu adoraria. Então é o seguinte. Se você tem quatro ou mais corações, você consegue dançar. Agora, se você tiver três corações para baixo, no caso, você não consegue dançar com a pessoa. Essa é a decepção do primeiro ano. Por que ninguém consegue quatro corações em 24 dias, gente? Me desculpa, mas isso eu não consigo, não. Nem eu consigo, tá? Então assim, é muito difícil. Só se você viver para a pessoa. Não viver para o jogo, viver para a pessoa. Aí é show de bola, né? Mas acho que é possível. Acho que é possível, sim. Mas tem que ter... Orra, tem que ter presente bom para dar, hein? Nossa Senhora. Misericórdia. Agora, bora dançar? Lembrando que a dança só acontece com NPCs casáveis. Não acontece com os velhos daqui, né? Bora falar, então, com o prefeito Lewis. Bora começar a dança das flores. Então, vamos lá. E isso foi divertido, hora de ir para casa E assim A gente chega em casa E aí caso você não tiver parceiro Você fica fora da dança No caso a Abigail vai dançar com o Sebastian Acho que é Acho que é esse aí É isso gente, basicamente isso No caso aqui no jogo a gente deu Né, coitado Deixamos o Sebastian triste Porque eu sou casada com ele e não dancei com ele Será que ele fala alguma coisa? Deixa eu falar com ele ali Não fala nada Vamos ver o que ele fala no dia seguinte Pra ver se ele fala que eu sou uma traidora Oi Sebastian Ih, ó, tá bravo Calma queridão Bom gente, essa foi a dança das flores Finalizamos os festivais, né Da primavera Agora falta três festivais pra mostrar pra vocês Se vocês quiserem que eu mostre Comenta aqui, tá bom? É isso aí Se inscreve no canal, deixa o like Compartilha com os amigos Beijo pra todo mundo Tchau, tchau e fui Tchau, tchau Tchau, tchau